Peça 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 Rcioso 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 Secretário 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 Senhante Semiante 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 Sofra 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 Vista 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 Fortuna 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 Sempre Que Sempre Que Sempre Que Sempre Que Suceder 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 Entirar 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 Peça Peça Recioso 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 Secretário Secretário Senhante Senhante Sofra 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 Vista 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 Fortuna 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 Sempre Que Sempre Que Suceder 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 Entirar Entirar Estômago 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 Recuperar 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 Aventura 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 Músculo 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 Buraco 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 Ingenar 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 Fundo 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 Sobrinho 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 Hospedeiro 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 Estômago Estômago Recuperar Recuperar Aventura Aventura Conter Conter Músculo 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 Buraco Buraco Enganar 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 Fundo Fundo Sobrinho Sobrinho Hospedeiro 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 Vós 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 IMPORTANTE 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 APOSTA DESTRUIR-SE 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 UNIÃO UNIÃO DE ACORDO COM OPINIÃO 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 JUSTO 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 CRIO 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 PROPRIEDADE VOZ VOZ IMPORTANTE IMPORTANTE APOSTA 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 DESTRUIR-SE 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 DE ACORDO COM DE ACORDO COM OPINIÃO 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 JUSTO 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 CRIO 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 PROPRIEDADE 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 SUPRIEDADE SUPERIOR 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 C C C C C Desafio 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 Diário 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 Líquido 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 Advertir 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 Memória 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 Coisa 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 Igual 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 Vazo 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 Superior Superior C C C C C Desafio Desafio Diário 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 Líquido Líquido Advertir Advertir Memória 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 Coisa 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 Fumaça, a fumaça, a fumaça, a fumaça. Compra, 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 compra. Terramo 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 Dobra 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 Seu 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 Ordem 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 Adormecido 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 Juntos 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 Divicar 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 Relativo 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 Fumaça Fumaça Compra Compra Ramo Ramo Dobra Dobra Seu Seu Ordem 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 Adormecido 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 Junte-se Junte-se Divicar 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 Relativo Relativo Exigem 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 Examinar 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 Viver 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 VEVER COMUNICAR DESPERTAR DESPERTAR MASTIGAR EXPLICAR 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 ELEGER 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 ALARME 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 CERCA 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 EXIGEM 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 EXAMINAR 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 VEVER 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 COMUNICAR COMUNICAR DESPERTAR 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 MASTIGAR MASTIGAR Explicar Explicar Eleger Eleger Alarme Alarme Cerca Cerca Massivo 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 Ervilha 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 Névoa 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 Lá 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 Casal 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 Comércio 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 Confortável 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 Especial 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 Comum 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 Batida 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 Massivo Massivo Ervilha Ervilha Névoa Névoa Lá Casal Casal Comércio 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 Confortável Confortável Especial Especial Comum Comum Batida Batida Altura 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 Emporgar 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Concentrado 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 Andorinha 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 Mentira 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 Borboleta 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 Araia 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 E fronteira E fronteira E fronteira E fronteira Perceber 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 Altura Altura Empregar Empregar Quadro Armação Quadro Armação Concentrado Concentrado Andorinha Andorinha Mentira 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 Borboleta 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 Areia 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 Música E fronteira Música E fronteira Música Perceber Música Perceber Perceber Música Música Repetir-se Repetir-se Completo 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 Dinheiro 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 Plano 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 Ainda 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 Abençoe 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 Vergonha, produzir, 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 acidente, acidente, acidente. Querida, 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 repetir, repetir. Completo, completo. Dinheiro, dinheiro. Plano, plano. Ainda, ainda. Abençoe, abençoe. Vergonha, produzir, produzir, acidente, acidente. Querida, querida, oferta, 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 oferta. Mordida, mordida. Mordida, mordida. Cura, 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 cura. Justa, 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 justa. Consultorium, 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 consultorium. Excitar, excitar, excitar. Espalhar, 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 espalhar. Leve, 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 leve. Desapontado. 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 Carteira. 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 Oferta. Oferta. Mordida. Mordida. Oferta. Cura. Cura. Justa Consultório Excitar Excitar Espalhar Leve Leve Desapontado Desapontado Carteira Carteira Especialmente 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 Forno 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 Polo 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 Cancelar 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 Trigo Trigo Plena 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 Oficial 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 Morto 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 Respeito 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 História 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 Especialmente Especialmente Forno Forno Polo Polo Cancelar Cancelar Trigo Trigo Pena Pena Oficial Oficial Morto Respeito 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 História História Nomeaz 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 Contato Contato Em voz alta 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 Calma, 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 funcionários, funcionários, funcionários. Ascine com a cabeça. Ascine com a cabeça. Ascine com a cabeça. Ansioso. 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 Em vez. Em vez. Em vez. Em vez. Nomear. Nomear. Contato. Em voz alta. Em voz alta. Folha. Folha. Fechar. Fechar. Calma. Calma. Funcionários. Funcionários. Ascine com a cabeça. Ascine com a cabeça. Ansioso. 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 Em vez. Em vez. Pauzinho. 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 Sessão. 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 Seção Costa 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 Concha 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 Frente 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 Cultura 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 A principal A principal A principal A principal Discutir 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 Honra Classificação 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 Pauzinho Pauzinho Seção Seção Costa Costa Concha Concha Frente Frente Cultura Cultura A principal A principal Discutir 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 Honra Honra Classificação 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 ELEMENTAR 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 JUÍZ 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 DUAS VEZES DUAS VEZES DUAS VEZES DUAS VEZES NEGRAU 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 AUMENTAR 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 VOTO 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 DIÁRIO 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 INSISTIR 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 Duas vezes. Duas vezes. Negrau. Negrau. Aumentar. Aumentar. Voto. Voto. Lembrar. Lembrar. Diário. Diário. Estranho. Estranho. Insistir. Insistir. Preguiçoso. 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 Exceto. 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 Importam. 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 Escriturário. 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 Já. 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 Até. 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 Até Durido-me 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 Ao todos Ao todos Ao todos Ao todos Ao todos Importar 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 Morango 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 Preguiçoso Preguiçoso Exceto Exceto Importam Importam Escriturário Escriturário Já Já Até Até Dorido 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 Autor Autor Importar 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 Morango Morango Sotaque 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 Avorcer Avorcer Alvorcer Alvorcer Em lobro Em lobro Em lobro Em lobro Afeiçoado 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 Maravilha 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 Aluno 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 Anunciar 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 Permanecer 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 Maneira 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 Ampla 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 Sotaque 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 Alvorcer 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 Em lobro Em lobro Alvorcer 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 anunciar anunciar permanecer permanecer maneira maneira ampla restriar 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 informar 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 existir 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 Sangue Interesse 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 Custo 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 Caridade 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 Célula 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 Temperatura 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 Aceita 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 Rastrear Rastrear Informar Informar Existir Existir Sangue Sangue Interesse 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 Custo 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 Caridade Caridade Célula 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 Taxa 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 Respiração 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 Grosso 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 Clientes 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 Trilho 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 Gros 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 Cement 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 Tartaruga 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 Tacha Tacha Respiração Respiração Grosso Grosso Cliente Trilho Preferir Preferir Greve Greve Cement 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 Pressa Pressa Tartaruga Tartaruga Menores 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 Rota 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 Próprio 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 Escorregar 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 Prática 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 Diretor 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 Situação 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 Libertir-se 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 Em 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 Nativo 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 Menor Menor Roda Roda Próprio 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 Escorregar 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 Prática 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 Existora Guarda Diretor 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 conseguen Situação Divertir Divertir Em Em Nativo Nativo Gosto 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 Momento 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 Perfeito 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 Campanha 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 Deve 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 Admirar 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 Operar 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 Hábito 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 Amgrontar 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 Cebola 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 Gosto 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 Momento 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 Perfeito Perfeito Campanha 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 Deve 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 Admirar 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 Operar 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 Hábito Hábito Amedrontar Amedrontar Cebola Cebola Descobrir 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 Alvo 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 Acreditam 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 Roubar 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 Segredo 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 Provar 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 Cidadão 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 Cibonete 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 Introduzir 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 Descobrir 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 Alvo Alvo Acreditam Acreditam Roubar Roubar Segredo Segredo Derrota Derrota Provar Provar Cidadão Cidadão Cibonete Cibonete Introduzir Introduzir Animado 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 Prejuízo 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 Selvagem 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 Breve 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 Pecoz 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 Joalheria 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 Romântico 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 Ferver Montante 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 Ácido 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 Animado Animado Prejuízo Prejuízo Selvagem Selvagem Breve Breve Pecote 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 Romântico Romântico Ferver 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 Montante Montante Ácido 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 Claro 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 Capítulo 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 Lei Diminuir 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 Significar 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 Reunir 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 Picante 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 Providenciar 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 Física 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 Aviante, aviante, claro, claro, capítulo, capítulo, lei, lei, Diminuir, diminuir, significar, significar, Reunir, reunir, picante, Providenciar, providenciar, Fisica, fisica, aviante, aviante, Inseto 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 Mingai 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 Grampu 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 Charme 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 Provável 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Inferior 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 fêmea 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 inseto inseto ninguém ninguém grampo grampo além disso além disso charme charme dimora dimora provável provável desde a desde a inferior inferior fêmea fêmea montanha 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 palácio 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 inferno 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 brigo 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 resistente 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 TIGELA 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 CASTELO 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 RAIS 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 FORMATO 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 MONTANHA MONTANHA PALÁCIO PALÁCIO INFERNO INFERNO PERIGO PERIGO RESISTENTE RESISTENTE CAPITÃO CAPITÃO TIGELA 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 CASTELO 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 FORMATO FORMATO POEMA 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 TIGELA TIGELA BRILLO BRILHO BRILHO SURDO 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 Favor 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 Vela 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 Coçar 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 Ataque 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 Exemplo 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 Reparar 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 Tarifa 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 Poema Poema Brilho Brilho Surdo Surdo Favor Favor Vela Quaçar Quaçar Ataque Ataque Exemplo Exemplo Repel Reparar Reparar Tarifa Tarifa Ilha 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 Academia 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 Tiro 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 Nota 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 Geração 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 Melhores 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 Empresa 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 Masculino 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 Silêncio 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 Resultado 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 Ilha Ilha Academia Academia Tiro 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 Nota Nota Geração Geração Melhores Melhores Empresa Empresa Masculino Masculino Silêncio Silêncio Resultado Resultado Aeronave 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 Clima 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 Pista 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 Retorna 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 Cadeia 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 Entrares 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 Forma 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 Cadeia 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 Mente 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 Aeronave aeronave clima clima pista pista retorna retorna cadeia cadeia entrar entrar forma forma segue segue aceitar 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 mente mente nível 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 permitiu 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 Bahia 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 Solteiro 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 Intentar 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 Selecionar 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Continuar 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 Conjunto 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 Solta 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 Nível Nível Permitir Permitir Bahia Bahia Solteiro Solteiro Intentar 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 Selecionar Selecionar Meio Ambiente Meio Ambiente Continuar 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 Conjunto Conjunto Solta Solta Superar 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 Impressionar 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 Local 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 Resposta 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 Incentivar 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 Fábrica 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 Luta Luta Cru 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 Desperdício 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 Superar Superar Impressionar Impressionar Local Local Resposta Resposta Incentivar Incentivar Fábrica 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 Geral Geral Luta 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 Cru Cru Desperdício 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 Vitória 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 Reclamar 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 Teto 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 Ganhar 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 Unión 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 Nenhum Relação 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Nem 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 Enquanto 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 Promessa 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 Vitória Vitória Reclamar Reclamar Teto Teto Ganhar Ganhar Nenhum Nenhum Relação Relação Pedir emprestado Pedir emprestado Nem Nem Enquanto Enquanto Promessa Promessa Exportar 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Tentativa 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 Exercício 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 Cintura 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 Concurso 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 Esforço 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 Estúpido 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 Imagem 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 Visão 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 Exportar Exportar Um negócio Um negócio Tentativa Tentativa Exercício Cintura Cintura Concurso Concurso Esforço Esforço Estúpido Estúpido Imagem Imagem Visão Lixo 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 Honesto 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 Experiência 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 Com 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 Culpa 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 Desenvolve 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 Junção 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 Aldeia 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 Independente 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 Rezão 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 Lixo Lixo Honesto Honesto Experiência Experiência Com 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 Culpa Culpa Desenvolve Desenvolve Junção 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 Aldeia Aldeia Independente Independente Rezão Região 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 Concertar 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 Secum Secum Século Século Bastante 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 Lista 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 Grosseiro 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 Evitar 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 Culpado 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 Variar 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 Ou 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 Truque 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 Consertar Consertar Século 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 Bastante 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 Lista 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 Grosseiro Grosseiro Evitar Evita Aquilo Cul rebellion Culanni Culzeń comm esto Nós BebK A sters ou truque truque remover 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 apertar 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 nós 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 lógico 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 tnir 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 chefe 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 calor 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 prêmio 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 internacional 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 internacional, remover, remover, apertar, apertar, nós, nós, lógico. Lógico. Tenir. Tenir. Chefe. Chefe. Carregar. 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 Prémio. Prémio. Internacional. Internacional. Transmissão. 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 Disposto. 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 Vizinho. 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 Pousada. 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 Estrangeiro. 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 Departamento. 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 Escalar. 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 Dúzia. 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 Personalizadas. 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 Humor. 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 Transmissão Transmissão Disposto Disposto Vizinho Vizinho Pousada Estrangeiro Estrangeiro Departamento Departamento Escalar Escalar Dúzia Dúzia Personalizadas Personalizadas Humor Humor Bate-papo 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 Trovão 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 Ninho 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 Idiota 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 Durante, amizade, 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 inveja, inveja. Inveja, inveja, além, 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 vão, vão. Vão, vão. A floresta. A floresta. A floresta. A floresta. Bate-papo. Bate-papo. Trovão. Trovão. Ninho. Ninho. Idiota. Idiota. Durante. Durante. Amizade. Amizade. Inveja. Inveja. Além. Além. Vão. Vão. A floresta. A floresta. Superfície. 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 Partida. 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 Ladra-o, 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 sabedoria, sabedoria. Curioso, 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 subir, subir, subir. Com tudo, com tudo, com tudo, com tudo. Aço, aço, aço. Relaxar, 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 relaxar. Projeto Superfície Partida Partida Ladra-o Ladra-o Curioso 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 Subir 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 Com tudo, com tudo. 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 Projeto Confundir 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 Prazo 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 Tribunal 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 Vários 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 Elétricum 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 Entrada 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 Perdão Refeição 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 Causa 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 Média 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 Confundir Confundir Prazo Prazo Tribunal Tribunal Vários Vários Elétricum Elétricum Entrada Entrada Perdão Perdão Refeição 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 Causa Causa Média Média Envolver 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 Espero 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 Menção 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 Ativo 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 Mas arrum Machucar 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 Queimar Negar 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 Ponte 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 Envolver Envolver Espero Espero Menção Menção Batalha Batalha Ativo Ativo Patrão Patrão Machucar Machucar Queimar 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 Negar Negar Ponte 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Solo 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 Envergonhado 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 Manga 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 O suficiente, o suficiente, o suficiente. Arma, 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 arma. Arma, público. 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 Seguem. 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 Imagina. 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 Função. 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 Muito pequeno. Muito pequeno. Solo. Solo. Envergonhado. Envergonhado. Manga. 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 O suficiente. O suficiente. Arma. Arma. Público. Público. Cego. 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 Canter. Fundo. Cego. Elemento. Multidão. 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 Proveja. 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 Tradição. 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 Oceano. 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 Escravo 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 Costumeiro 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 Golpe 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 Elemento Elemento Multidão Proveja 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 Tradição Tradição Oceano Oceano Perambular Perambular Solto Solto Escravo Escravo Costumeiro 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 Golpe Golpe Asidar Acidar Azidar 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 Trancar 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Força Força Com ouro Com ouro Com ouro Com ouro Marca 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 Terrible 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 Romance 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 As a As a As a As a As a As a Lama 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 Asidar Asidar Trancar Trancar Algum 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 Lugar Algum Força 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 Com Mar 감사합니다 Com ouro Quequeira Com ouro Com ouro Com ouro Com ouro Com ouro Com ouro Marca Com ouro Com ouro Romance Aser Aser Lama Lama Tal 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 Alma 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 Guache 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 Depressivo 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 Violento 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 Tratar 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 Caminho 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 Travesseiro 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 Servir 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 Redação 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 Tal Tal Alma Alma Gás Gás Depressivo Depressivo Violento Violento Tratar Tratar Caminho Caminho Travesseiro 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 Servir 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 Redação Redação Solitário Sluitário 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 Inimigo 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 Admitem 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 Escopo 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 Tímido 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 Vantagem 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 Sussurro 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 Júnian 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 Júnior Eltrónicos 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 Proteger Proteger Solitário Solitário Inimigo Inimigo Admitem Admitem Escopo Escopo Tímido Tímido Vantagem Vantagem Sussurro Sussurro Júnior Júnior Eltrónicos Eltrónicos Proteger 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 Educar 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 Jornal 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 Reunçar 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 Deslizar 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 Dificilmente 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 Grau 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 Amarbo 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 Imenso Imenso Evitar 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 Tubarão 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 Educar Educar Jornal 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 Reunçar 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 Deslizar 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 Dificilmente 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 Grau Grau Amarbo 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 Imensu Imenso Imensu Imenso Editar Editar Tubarão Tubarão Osso 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 Magra 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 Senhor Senhor Arrumado 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 De sombra De sombra De sombra De sombra Juventude 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 Sentido 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Desaparecer 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 Chateado 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 Osso Osso Magra Magra Senhores Senhores Arrumado Arrumado Sombra Sombra Juventude 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 Sentido Sentido Lidar com Lidar com Desaparecer Desaparecer Chateado Chateado Orar 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 Pertencer 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 Tender 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Perfeito 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 Farinha 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 Imposto 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 Sério 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 Outro 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 Sobrinha 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 Orar Orar Pertencer Pertencer Tender Tender Desenho animado Desenho animado Perfeito Farinha Farinha Imposto Imposto Sério Sério Outro Outro Sobrinha Sobrinha Março 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Parece 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 Vivo 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 Torre 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 A futura A futura A futura A futura Cruz 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 Previsão 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 Templo 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 Campo 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 Março Março Campo 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 Torre A futuro A futuro Cruz Cruz Previsão Previsão Templo Tempo Campo Campo Corrida 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 Compor 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 Provista 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 Estante 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 Aria 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 Ordenar Necessário 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 É assim sendo É assim sendo É assim sendo É assim sendo Febre 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 Voar 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 Corrida Corrida Compor Compor Provista Provista Estante Estante Área Área Ordenar Ordenar Necessário Necessário É assim sendo É assim sendo Febre 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 Voar Voar Moeda 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 Educavo 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 Ângulo 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Colina 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 Pots 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 Difundido 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 Librar 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 Jurar 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 Sem 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 Mueva Mueva Educavo Educado Ângulo 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 Em outro lugar Em outro lugar Colina 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 Jurar Jurar Sem Sem Derramar 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 Tesouro 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 Período 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 Milhão 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 Molhado 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 Possivelmente 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 Tarefa 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 Pressione 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 Acho 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 Inventar 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 Derramar Derramar Tesouro Tesouro Período Período Milhão Milhão Molhado Molhado Possivelmente Possivelmente Tarefa Tarefa Pressione Pressione Acho Acho Inventar 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 Fluxo 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 Falso 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 Predejo 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 Sujeito 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 Personagem 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 Deveria 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 Principio 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 Mistério 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 Fluxo 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 Faculdade Faculdade Falso Falso Predejo 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 Sujeito 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 Personagem 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 Deveria rain 니no Mistério Inteligente 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 Desajo 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 Gesto 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 Garganta 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 Altamente Altamente Inteligente Altamente Gigante 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 Comparar 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 Droga 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 Inteligente Inteligente Desejo Desejo Gesto Gesto Garganta Garganta Altamente Altamente Gigante Gigante Comparar Comparar Companheiro Companheiro Presente Presente Droga Droga Colheita 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 Netureza 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 Falhou 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 Suave 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 Tecnologia 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 Poluir-se 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 Amostra 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 Propósito 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 Efeito 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 Realizar 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 Colheita Colheita Natureza Natureza Falhou Falhou Suave Suave Tecnologia Poluir-se Poluir-se Amostra Amostra Propósito Propósito Efeito Efeito Realizar Realizar Compartilhar 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 Tempestade 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 Aparecer 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 De repente De repente De repente De repente Apesar 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 Perda 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 Orgulhoso 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 Excelente 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 Carreira 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 Compartilhar Compartilhar Tempestade Tempestade Aparecer 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 Torção Torção De repente De repente De repente Apesar Apesar Perda 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 Orgulhoso 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 Excelente 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 Carreira 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 Exato 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 Defender Trabalho 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 Depender 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 Rápido 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 Qualidade 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 Capacidade 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 Viagem 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 Transporte 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 Instante 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 Exato Exato Defender Defender Trabalho Trabalho Depender Depender Rápido Rápido Qualidade Qualidade Capacidade Capacidade Viagem Viagem Transporte Transporte Instante Instante Considerar 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 Abaixo 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Conta 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Fio 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 Ansioso 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 Latido 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 Adulto 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 Considerar considerar abaixo abaixo que vale a pena que vale a pena conta conta por pouco por pouco ao longo ao longo fio fio ansioso ansioso latido latido adulto adulto antigo 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 gramática 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 anjo 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 CIRPINTAIRO 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 DÍVIDA 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 SINCER 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 UNIVERSIDADE 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 CIRCERS 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 EXCAVAÇÃO 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 ANTIGO ANTIGO Gramática Anjo Corrigir Corrigir Carpinteiro Dívida Dívida Sincero Sincero Universidade Universidade Crescer Crescer Excavação Excavação Peso 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 Balanço 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 Exibição 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 Objetivo 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 Palestra 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 Conversação Acordado 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Cérebro 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 Pessegário 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 Peso Peso Balanço Balanço Exibição Exibição Objetivo Objetivo Palestra Palestra Conversação Conversação Acordado Acordado Confiar em Confiar em Cérebro Cérebro Pessegário Pessegário Competir 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 Planeta 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 Poder 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 Descrever 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 Pele 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 Valor 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 Orgulho 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 Difícil 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 Corredor 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 Convite 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 Competir 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 Planeta 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 Poder 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 Descrever 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 Pele 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 Valor 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 Orgulho 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 Convite Remédio 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 Comparecer 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 Casamento 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 Louco 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 Polo 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 Linha 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 Receber Droga 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 Contra 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 Tosse 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 Remédio Remédio Comparecer Comparecer Casamento Casamento Louco Louco Polo Polo Linha Linha Receber Receber Troca 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 Contra 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 Tosse 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 Soldado 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 cronograma cotovelo lidar cansado 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 herói 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 debaixo 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 antepassado 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 nervoso 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 Real 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 Soldado Soldado Cronograma Cronograma Cotovelo Cotovelo Lidar Lidar Cansado Cansado Herói Debaixo Debaixo Antepassado Antepassado Nervoso Nervoso Real Real Unha 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 Tor 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 Arma de Fogo 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 A figura, a figura, a figura, a figura, acertar, 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 acertar. Val 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 Diabo 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 Palco 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 Habilidade 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 Unha Unha Tor Tor Arma de Fogo Arma de Fogo Raramente Raramente A figura A figura Acertar Acertar Val 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 Diabo 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 Palco Palco Habilidade 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 Aconselhar 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 Aconselhar, aconselhar, diligente, 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 muito, muito. Muito, muito, de várias, de várias, de várias, de várias, extensão. Extensão, extensão, extensão. Documento. 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 Registro. 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 Trimestre. 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 Atrás. Atrás. Atrás Atrás Soma 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 Aconselhar Aconselhar Diligente Diligente Muito Muito De várias De várias Extensão Extensão Documento Documento Registro Registro Trimestre Trimestre Atrás Atrás Soma Soma Marinha 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 adicionar 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 esfregar 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 falcon 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 punt 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 arco 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 dividir 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 olavo 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 salário 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 marinha 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 conveniente conveniente adicionar adicionar arco esfregar 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 focom focam focam Ponto Ponto Arco Arco Dividir Dividir Ao lado Ao lado Salário Salário Casar 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 Ferramenta 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 Militares 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 Elogio 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 Horror 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 Empréstimo 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 Mobília 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 Dúvida 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 Espaço 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 Movimento 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 Casar Casar Ferramenta Ferramenta Militares 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 Elogio Elogio Horror Horror Empréstimo 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 Mobília Mobília Douvida 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 Faço Duvida Duvida Surpresa 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 Verdade 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 Pulão 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 Nação 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 Todo 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 De fato De fato De fato De fato Maconha 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 Po 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 O Maconha 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 Utilo Últilo ULTIL Últilo möico Útil Surpresa Surpresa Verdade Verdade Pulmão Pulmão Nação Nação Todo Todo De fato De fato Maconha Maconha Pó Pó Maçante Maçante Útil Útil Falta 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 Paz 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 O Olhar Pálido 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 Férrum 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 Renda 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 Algozão 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 Dentro 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 Gritar 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 Cumprimentar 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 Falta 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 Paz Paz Humbear Humbear Pálido Pálido Ferro Renda Renda Algodão Algodão Dentro Dentro Gritar Gritar Cumprimentar 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 Rocha 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 Médico 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 Coção 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 Perdoar 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 Contratar 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 Limitares 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 Limitar Exército 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 Estrutura 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 Repolho 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Rocha Rocha Médicum Médicum Coção Coção Perdoar Perdoar Contratar Contratar Limitar 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 Exército Exército Estrutura Estrutura Repolho 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 Aviso prévio Aviso prévio Fornecem 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 Doença 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 Facto 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 comunidade chuveiro salto seguro 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 fresco 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 relatório 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 facto facto comunidade comunidade chuveiro chuveiro fechase salto salto Seguro Seguro Fresco Fresco Através Através Relatório Relatório Riqueza 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 Carvão 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 Humano 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 Complicado 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 Salve 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 Vista 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 Fundição 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 Prazer 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 Preparar Ganho 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 Riqueza Riqueza Carvão Carvão Humano Humano Complicado Complicado Salve Salve Lista Lista Fundição Fundição Prazer 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 Preparar 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 Ganho 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 Pilosos 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 Médio Medio 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 Contrasts Contrasts Contrastes 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 Acim Acima 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 Auxiliado 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 Dor 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 Emprestar 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 Conectar 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 Agulha 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Piedosos Piedosos Médio Médio Contraste Contraste Acima Acima Auxiliado 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 Dor Dor Dorm Emprestar Emprestar Enfrestar Conectar Conectar Agulha Agulha Que diz respeito Que diz respeito Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Alegria 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 Dicionário 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 Comprimento 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 Amplo 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 Rabo 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 Certo 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 Guarda 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 Congelar Congelar rongelar rongelar quadra 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 em vez de em vez de alegria alegria dicionário dicionário cumprimento cumprimento amplo rabo rabo cerdo cerdo guarda guarda rongelar rongelar quadra unidade 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 arrepender 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 paciente 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 Desciente Tampa 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 Mociaria 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 Complexo, complexo, reduzir, 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 aguentar. Aguentar, aguentar. Multiplicar, 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 multiplicar. Unidade, unidade. Arrepender, arrepender. Paciente, paciente. Tampa, tampa. Morciaria, morciaria. Mês, mês, complexo, complexo, reduzir, reduzir, aguentar. Aguentar, aguentar. Multiplicar, multiplicar. Lançar. 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 Chão. 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 Se ir. Sair 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 Padronizar 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 Hagia 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 Urant 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 Grande Liberdade 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 Ambruso 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 Lavanderia 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 Ocorrer 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 Lançar 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 Chão Chão Sair Sair Padronizar 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 Águia 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 Grande 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 Liberdade 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 Embruho 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 Lavanderia 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 Ocorrer Ocorrer Sinto-as 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 Uniforme 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 Bravo 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 Porto 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 Vásicum Básico Vásico Vásico Combestível 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 Combustível Equilibrar 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 Consiste 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 Região 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 Inundar 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 Simples Simples Uniforme Uniforme Bravo Bravo Porto Porto Básico 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 Combustível 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 Equilibrar 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 Consiste 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 Região 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 Inundar 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 Ente 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 Desastre 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 Graduado 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 Conquistar 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 Expressar 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 Sociedade 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 Nubrar 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 Chorar 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 Diferente 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 Gerir 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 Entre Entre Desar Desastre Desastre Graduado Graduado Conquistar Conquistar Expresar 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 Sociedade Sociedade Dobrar Dobrar Chorar 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 Diferente Diferente Gerir Gerir Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Decidir 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 Levantar 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 Medo 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 Guia 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 Capaz 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 Coragem 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 Borracha 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 Ceremonia Ceremonia Cerimonia 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 Deserto 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 Em linha Rita Em linha Rita Decidir 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 Levantar Levantar Medo Medo Guia 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 Capaz Capaz Coragem 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 Conduzir Obedecer Obedecer Guerra Aplique 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 Mensagem 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 Reforma 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 Evento 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 Possível 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 Prata Colar 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 Obedecer Obedecer Guerra Guerra Aplique 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 Mensagem 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 Reforma 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 Evento 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 Possível 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 Prata Prata Clar Clar Globo 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 Prisão 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 Sólido 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 Prisão 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 Erro 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 Curso 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 Prisão Prisão Problema Caut 배 yay Prisão Cautусов Prisão problema Dipa Piram PIPA 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 Globo Globo Prisão Prisão Solidou Solidou Preço Preço Erro Erro Lacuna Lacuna Curso Curso Universo Universo Problema Problema Pipa Pipa Clutar Cultur Cutar Cultur Cultur Bermairo 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 frase 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 comprimido 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 acontecer 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 pia 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 exame 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 língua língua resolver 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 convidado 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 Verbeiro Frase Frase Comprimido Comprimido Acontecer Acontecer Pia Exame Exame Língua Língua Resolver Resolver Convidado 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 Convidado